O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou hoje que o governo quer enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que permita à ANS, a Agência Nacional de Saúde, regular o atendimento nos hospitais privados. O foco, segundo o ministro, serão atendimentos em situações de emergência. Ainda segundo o ministro, o governo também quer enviar ao Congresso um projeto de lei que criminalize a exigência por hospitais privados da entrega de cheque-calção como condição para atendimento de pacientes.